Música Nesta quinta-feira os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Rosenberg Reis que dá o nome de Percy Geraldo Bolsonaro ao Colégio Estadual da Polícia Militar no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense O homenageado é pai do presidente eleito, Jair Bolsonaro Uma grande homenagem, um grande homem, pai de um grande político que é o presidente da república É um pedido, essa escola nasceu no coração lá do Flávio Bolsonaro Flávio que queria, mas precisava do município e prontamente já foi, Flávio, vamos levar para Duque de Caxias para o prefeito Washington Reis que ele vai te dar toda a infraestrutura Pode ser alterada a lei que cria o núcleo de homicídios contra agentes de segurança pública do estado para apurar crimes cometidos contra policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários A proposta do deputado Bruno Dauaire estende a atuação desse núcleo aos agentes do Degaze e aos guardas municipais O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador O que a gente faz agora é incluir esses agentes de segurança socioeducativos que lidam com menores em fatores de alta periculosidade a qualquer atentado contra a vida desses agentes serem investigados por uma delegacia especializada que possa apurar com mais celeridade e mais pontualidade esses tipos de crimes E o deputado Samuel Malafaia quer garantir que pelo menos 20% das vagas de estágio nos poderes executivo, legislativo e judiciário sejam ocupadas por estudantes de escolas públicas Entre os critérios de seleção está a realização de prova ter menor renda familiar, bom rendimento escolar e frequência nas aulas A proposta foi aprovada e ainda retorna para análise da redação final A metade dessas 20% ficou dividida entre índios, negros e quilombolas Pronto, todo mundo pode estagiar Quem vem de escola pública, que não teve elite para aprender vai ter a garantia do Estado, porque o Estado é para proteger tanto o rico quanto o pobre A elaboração dos planos de cargos, carreiras e salários em empresas públicas e privadas deve prever a inclusão de pessoas com deficiência na avaliação de desempenho com requisitos específicos que considerem as condições especiais de cada indivíduo A fiscalização do cumprimento da lei caberá à Delegacia Regional do Trabalho O objetivo é evitar casos de discriminação A matéria da ex-deputada Tânia Rodrigues recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões O projeto dos deputados Heliomar Coelho e Flávio Serafini cria normas e procedimentos para emissão e distribuição de cartões de gratuidade estudantil nos transportes públicos De acordo com o texto, são beneficiários todos os alunos matriculados na rede pública estadual nos níveis fundamental, médio e técnico além dos estudantes de ensino superior público e privado A proposta prevê para cada aluno quatro tarifas por dia útil e duas nos sábados, domingos e feriados O texto foi aprovado em segunda discussão Tem uma série de distorções que este projeto tenta exatamente fazer a correção disto daí Então, multa em cima O aluno, por exemplo, está com farda do colégio, está indo para a aula Ele dá o sinal, o ônibus para quando o motorista vê que... Então, é uma ordem da empresa Quando o motorista vê que tem três, quatro alunos, ele arranca e vai embora Entendeu? Às vezes isso tem dado como resultado até vítimas fatais Ou seja, tem uma série de coisas que precisavam ser corrigido O teste molecular de DNA realizado em recém-nascidos e crianças de até um ano e meio pode se tornar obrigatório nas maternidades e hospitais públicos e privados do Estado A medida ajuda na identificação da síndrome do X frágil Uma condição genética que causa limitações intelectuais, problemas de aprendizado e de comportamento O projeto do deputado Tio Carlos foi aprovado em segunda discussão e vai à sanção do governador É uma mutação genética e hereditária Então, significa que a criança tem sequelas que vai levar para o resto da vida Mas o mais importante é diagnosticar e saber já como, por exemplo, essa criança vai ter dificuldade para falar Ela vai ter um retardo intelectual Então, tudo isso é importante Quanto mais cedo, a família perceber e automaticamente cuidar e procurar da melhor forma fazer com que essa criança viva sem tantos transtornos A proposta da deputada Lucinha cria uma linha de barcas com tarifa social ligando a Praça 15 à Bahia de Sepetiba O serviço deve ser prestado por uma concessionária escolhida por licitação pública O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador O estado do Rio pode ter uma delegacia especial de proteção animal A unidade deve ficar responsável pelo registro, investigação e abertura de inquérito em casos de abusos, maus tratos ou venda ilegal de animais O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em segunda discussão e vai à análise do governador Isso é necessário mesmo, é uma reivindicação dos protetores Então eu tenho aqui várias leis ligadas à proteção animal, são muitas E agora, mas essa contribuição, vamos ver se o futuro governador se sensibiliza com essa iniciativa e realmente implementa essa delegacia A lei que concede o cartão especial de estacionamento para pessoas com deficiência e com mais de 60 anos pode ser alterada para incluir também as pessoas com mobilidade reduzida De acordo com o texto do deputado Márcio Pacheco, a mobilidade reduzida pode ser permanente ou temporária utilizando ou não cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos ou próteses Nos casos temporários, o paciente deve apresentar o atestado médico e o cartão especial terá validade mínima de dois meses e máxima de um ano O projeto aprovado depende da sanção do governador O departamento de trânsito tem que emitir esse cartão Há um desrespeito muito grande para as pessoas com deficiência em maiores de 60 anos porque, às vezes, justamente pelo fato do carro não estar devidamente identificado não conseguem ter a proteção da lei A manutenção, o envio desse documento fará com que essas pessoas tenham mais proteção legal Pode ser alterada a lei de 2012 que obriga os parques de diversão e as casas de festas do Estado a informar os clientes sobre as datas de manutenção dos brinquedos e sobre os eventuais riscos de quem utiliza esses aparelhos Uma proposta do deputado Átila Nunes determina que devem ser informadas também as idades mínima e máxima permitidas para cada brinquedo Além das alturas e dos pesos mínimos e máximos A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos deve ser exclusiva da empresa que opera o brinquedo O texto foi aprovado em segunda discussão Delegacias de Polícia do Estado devem exibir cartazes com o conteúdo da lei que garante ressarcimento do IPVA a proprietários de veículos roubados ou furtados O valor do imposto devolvido deve ser proporcional ao número de meses que o motorista ficou sem utilizar o veículo O projeto do deputado Nivaldo Moulin foi aprovado e agora segue para análise do governador O proprietário do veículo sendo roubado, então vamos supor, chegou no mês de junho Ele foi furtado, o carro foi furtado Então as delegacias, comunicaria delegacias que colocaria cartazes para que possa avisar as pessoas que foram furtadas e ser ressarcido esses meses em que ele perdeu o carro Restaurantes, bares e lanchonetes do Estado que oferecem refeições à base de pescados podem ser obrigados a informar os clientes a espécie do peixe e o local de origem A regra também vale para estabelecimentos que entregam a domicílio O projeto do deputado Rafael Pisciani foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação Pode ser proibida no Rio a venda e doação de animais de estimação e exóticos em parques de diversão, shows, exposições e eventos que não tenham este fim específico De acordo com o texto do deputado Carlos Mink, a licença para instalação e funcionamento desses locais só pode ser expedida após vistoria e assinatura de um termo de compromisso afirmando que não haverá comércio ou distribuição de animais O projeto recebeu uma emenda Esses animais ficam horas e horas no sol, ficam amontoados, ficam largados sem cuidado algum Então recentemente nós aprovamos um código de defesa dos animais E agora a gente está ampliando para esses animais que muitas vezes são ofertados Às vezes até como prêmios ou vendidos nessas grandes atividades rurais e é uma tristeza Estabelecimentos comerciais que prestam serviço de entrega aos clientes podem ser obrigados a enviar a nota fiscal com a compra Quem descumprir a regra pode ser multado com base no Código de Defesa do Consumidor O projeto do deputado Valdeck foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação É importante que quem comercializa apresente a nota fiscal do que é comercializado ao cliente Qualquer que seja a circunstância da comercialização Pode ser uma circunstância virtual hoje, pode ser no balcão da loja, no estabelecimento qualquer que seja Pode ser uma entrega em domicílio, que nem sempre acontece Então as renúncias de receita, às vezes são feitas simpaticamente, com bom atendimento Então para garantir tranquilidade para o consumidor, que tendo a nota eventualmente ele pode fazer algum tipo de reclamação E também para garantir que o Estado possa combater a sua negação que se dá sob diferentes formas Os bancos do Estado do Rio vão ter que divulgar a oferta de contas correntes, contas poupança e contas digitais Sem a cobrança da tarifa bancária A divulgação deve ser feita nas agências e também nas páginas de internet das instituições bancárias O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação Os parlamentares começaram a discutir as emendas apresentadas ao projeto do deputado Dionísio Lins Que proíbe o porte de arma dentro dos edifícios da Alerje O porte deve ser liberado apenas para integrantes do sistema de segurança da casa, quando estiverem em serviço No caso de parlamentar armado no plenário, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou ao corregedor da casa a ordem para desarmá-lo A proposta retorna a pauta para mais um dia de discussão Nós não podemos ter aqui no plenário parlamentar mesmo policial armado Então eu estou modificando o regimento interno para quando eles tomarem posse verificarem as atribuições Ou seja, é proibido andar armado nos gabinetes e no plenário do poder legislativo As secretarias estaduais de saúde e de esporte e lazer poderão criar programas de incentivo à prática de atividades físicas E de esclarecimento sobre os prejuízos causados pelo sedentarismo Devem ser feitas campanhas e palestras sobre o tipo de atividade física mais adequada para cada pessoa O texto do deputado Benedito Alves foi aprovado Analisada em primeira discussão a proposta do deputado Luiz Paulo Que permite aos donos de veículos realizar a vistoria anual do Detran Mesmo que tenham multas de trânsito O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação O princípio é o mesmo da lei que nós fizemos Que dissocia o pagamento do IPVA da vistoria Eram dois artifícios ilegais que o Estado sempre utilizava Para obrigar as pessoas a pagar o IPVA e pagar as multas Porque se ela não fizesse a vistoria, ela não tirava o CRLV Quer dizer, o certificado de registro do carro do ano E aí nas blitz, prisão do veículo, paga reboque, paga depósito Tem que pagar o IPVA, pagar multa E o cidadão pobre que estiver numa situação difícil de vida Perde o carro E aí vai a leilão Um aplicativo de celular pode ajudar os cidadãos fluminenses A marcar consultas médicas na rede estadual de saúde A proposta da deputada Marta Rocha diz que a plataforma deve ser gratuita E compatível com diferentes sistemas operacionais O projeto foi aprovado em primeira discussão E depende de mais uma votação antes de virar lei É apenas aquilo que hoje você faz para uma prestação de serviço É que do seu telefone, do seu tablet, do seu smartphone Você possa estar agendando uma consulta na rede pública de saúde Acabar de vez com essas filas desumanas Que fazem com que as pessoas tenham que amadrugar Para poder marcar a consulta E tão importante quanto marcar a consulta É a gente lembrar aqui a grave crise na saúde Que alcança de um modo muito particular Não só a cidade do Rio de Janeiro Mas o estado do Rio de Janeiro Mercadorias não perecíveis e que apresentam algum tipo de desgaste Por estarem expostas Devem ser vendidas com pelo menos 10% de desconto Caso a loja se recuse a vender a mercadoria nestas condições Poderá receber multas previstas no Código de Defesa do Consumidor A proposta da deputada Lucinha foi aprovada em primeira discussão No expediente final, o deputado Marcelo Freixo Falou sobre o trabalho que realizou à frente da Comissão de Direitos Humanos Da Alerje durante 10 anos E convidou os presentes para a cerimônia Em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco Que vai acontecer na próxima segunda-feira na Alerje São 6.500 atendimentos a pessoas que entraram na Assembleia Trazendo as suas dores, seus dramas Mais de 80 audiências públicas realizadas Visitam os lugares inúmeros com violações de direitos humanos Projetos de leis aprovados importantes Então acho que é um trabalho muito completo Muito reconhecido nos lugares onde a gente mais precisa ser reconhecido Que é quem tem a sua vida violada Então acho que é um ciclo que se encerra na minha presidência Mas eu espero que tenha continuidade aqui na Assembleia Legislativa Porque as violações de direitos humanos vão continuar acontecendo na sociedade Então dia 10 de dezembro, segunda-feira A gente faz uma homenagem à Marielle Franco Que coordenou a Comissão de Direitos Humanos aqui durante oito anos E vamos fazer homenagem também a diversas vítimas Que construíram a história dessa comissão O deputado Valdeque Carneiro parabenizou o novo reitor da Universidade Federal Fluminense Antônio Cláudio da Nóbrega Que toma posse nesta quinta-feira É uma das mais expressivas universidades brasileiras E reconhecida em várias áreas do conhecimento Como uma universidade de alto padrão acadêmico Como também é relevante pelo momento vivido no Brasil E sobretudo pelo momento que se desenha a partir de janeiro de 2019 Quando o governo federal eleito assumirá as suas funções Mas vários dos seus integrantes indicados Vêm anunciando e prenunciando Eu acho que tempos difíceis para a ciência, para a pesquisa, para a inovação Para a formação de quadros no Brasil Os novos que assumem, como hoje assume Antônio Cláudio Terão que ter firmeza Não apenas para as lidas cotidianas da gestão universitária Que não é simples Uma universidade com dezenas de milhares de membros, docentes, discentes Servidores técnicos administrativos Atuando em várias áreas do conhecimento A UF está espalhada em vários municípios fluminentes Então além da complexidade inerente A gestão de uma organização com esse perfil, com esse porte Certamente as complexidades decorrentes Dos desafios que estão postos Nas atuais circunstâncias políticas e históricas do Brasil A UF está espalhada em vários municípios fluminentes A UF está espalhada em vários municípios fluminentes